Ramon e Randinho, falando de amor e cantando vaquejada Se ao menos tu fizesse a tua parte, não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer Parece que sente, quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexy, doze long neck, pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Se ao menos tu fizesse a tua parte, não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer Parece que sente, quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexy, doze long neck, pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Ramon e Raminho É vaquejada que tu quer? Deixa com nós Ramon e Raminho, voltando pegar Festa no meu caminhão, cachaça e paredão Forró, mulher, boi no chão, é pra lá que eu vou Forró, prepara a boiada, o calzeiro na faixa Toco, tô chamando a senha pra não dar retos Prepara, vaqueiro Pra dar tombo no boi quando fazer a volta Prepara, vaqueiro Vai controlando e corre o boi na moda Cavalo sem lata e a boiada descendo Quem vai fazer valer vai, quem não vê acontecendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Um litro de dré e as gata bebendo Farradinho, a queija até a menor que tá tendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Festa no meu caminhão, cachaça e paredão Forró, mulher, boi no chão, é pra lá que eu vou Forró, prepara a boiada, o calzeiro na faixa Toco, tô chamando a senha pra não dar retos Prepara, vaqueiro Pra dar tombo no boi quando fazer a volta Prepara, vaqueiro Vai controlando e corre o boi na moda Cavalo sem lata e a boiada descendo Quem vai fazer valer vai, quem não vê acontecendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Um litro de dré e as gata bebendo Farradinho, a queija até a menor que tá tendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Isso é Ramon e Rambi Isso é Ramon e Rambi E essa é mais uma de Ramon e Rambi Escuta o sucesso Tu me deixou e nem olhou pra trás Eu apaixonado perdi minha paz Nem esperou a poeira baixar e já caiu na bagaceira Passei trinta dias chorando o dia inteiro Perdi até o figado, perdi arrego Mas só que tu não esperava me ligar e eu falar desse jeito Lembra que eu um dia fui atrás Perdi pelo amor de Deus, volta pra mim E tu respondeu falando simplesmente Não me liga mais Eu não liguei E olha como dá voltas nesse mundo Tu batendo na minha porta No fumo, no fumo Eu não liguei E olha como dá voltas nesse mundo Tu batendo na minha porta No fumo, no fumo Alô meus vaqueiros, Pedro Militão Vigo Feitosa Alô Natan Queiroz Galera rochada e na vaquejada Lembra que eu um dia fui atrás Perdi pelo amor de Deus, volta pra mim E tu respondeu falando simplesmente Não me liga mais Eu não liguei Olha como dá voltas nesse mundo Tu batendo na minha porta No fumo, no fumo Eu não liguei E olha como dá voltas nesse mundo Tu batendo na minha porta No fumo, no fumo Alô meu safoneiro Jair Dantas Aquele abraço, meu velho Isso é Ramon e Randinho E essa é mais uma nossa Eu vou te esquecer Nem que eu morra de beber Você vai me pagar dobrado Por ter me machucado Eu comprei um paredão, um cavalo E um caminhão E você vai se arrepender Eu vou botar pra descer Na vaquejada com um alô e uma morena Vou correr, beber e namorar sem pena Eu agarrado com um alô e uma morena E tu aí sem nenhum esquema Na vaquejada com um alô e uma morena Vou correr, beber e namorar sem pena Eu agarrado com um alô e uma morena E tu aí sem nenhum esquema Isso é Ramon e Randinho Falando de amor e cantando vaquejada Bora, Tantã, Aras dos M's Aras dos Monteiros, o melhor feno do Brasil Eu vou te esquecer Nem que eu morra de beber Você vai me pagar dobrado Por ter me machucado Eu comprei um paredão, um cavalo E um caminhão E você vai se arrepender Eu vou botar pra descer Na vaquejada com um alô e uma morena Vou correr, beber e namorar sem pena Eu agarrado com um alô e uma morena E tu aí sem nenhum esquema Na vaquejada com um alô e uma morena Vou correr, beber e namorar sem pena Eu agarrado com um alô e uma morena E tu aí sem nenhum esquema Alô, porrozão, isso é Ramon e Randinho Vou botar pra descer Alô, minha amiga Mayra Alô, Romy Banda Lomba Aquele forte abraço Espelho, espelho meu Me diz por que que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Ela não valorizou O nosso relacionamento Me iludiu, me traiu Só mentiu Todo esse tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não traz Com ela perdi meu tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não traz Termina foi livramento Amor e Randinho Amor e Randinho Falando de amor e cantando Vaquejada Bora, China, CD Tamo junto, amigo, é diferente Espelho, espelho meu Me diz por que que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Por alguém que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Ela não valorizou O nosso relacionamento Me iludiu Me iludiu Me traiu Só mentiu Só mentiu Ele é esse status de vaquejada Vaquejada em ação Tamo junto, viu Simbó Isso é Ramon e Randinho Falando de amor e cantando Vaquejada Alô, Dica Produções Do meu Maranhão Tamo junto, viu Não use mais o plural Não fale de nós dois Como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar Você não tem hora pra me dizer Que sabe o que é amar Eu te juro Nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir Tô legal O que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Alô, minha vaqueira Lorena Simbó Não fale mais no futuro Não fica aí pensando Que eu giro em torno do seu mundo Não vamos mais se enganar Tem marca nessa vida Que o tempo não vai apagar Eu te juro Nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode rir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir Tô legal O que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Pode rir Pode rir Tudo bem Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir Pode rir Tô legal O que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Bora meu parceiro Neto Postal de Velha Tiago Ferreira Meu vaqueiro Vé diferente Tamo junto E essa é mais uma de Ramon e Randinho Pra tocar no coração da vaqueirama Eu não sei por que me entreguei Eu amei quem não me amou Sempre te avisei Alertei Mas você não me escutou E tanto errar comigo Meu coração Viu a madura Eu não fui feliz contigo Eu posso sofrer Mas voltar Tem nem perigo Eu vou morrer de beber Mas eu não volto pra você Vou me acabar de beber Mas eu não volto pra você Tu não merece esse vaqueiro Tu não merece esse vaqueiro Tu não merece esse vaqueiro Tu não merece o meu amor Eu não sei por que me entreguei Eu amei quem não me amou Sempre te avisei Sempre te avisei Alertei Mas você Não me escutou Não me escutou De tanto errar Mas eu não volto pra você Tu não merece esse vaqueiro Tu não merece esse vaqueiro Tu não merece esse vaqueiro Tu não merece o meu amor Alô, Juninho Cedês Fuge do cavaco Isso é moral Tamo junto, meu irmão Tu não merece o meu amor O musicão Mike Wesley Sucesso 뭐 irmão Ramon e Rondinho Falando de amor E cantando vaquejar Tô aqui dentro do carro Pensando em você Fumando um cigarro Pra ver se ameniza um pouco essa deprê Não esqueço, não consigo O teu cheiro tá impregnado aqui do meu lado No banco do passageiro Tu tem que voltar Senão o vaqueiro vai sofrer Eu não vejo outra que me faz feliz Eu só penso em você Tu tem que voltar Senão o vaqueiro vai sofrer Se tu não voltar Vou morrer de fumar Vou morrer de beber Volta, bebê Aras dos Monteiros O Feno dos Campeões Não esqueço, não consigo O teu cheiro tá impregnado aqui do meu lado No banco do passageiro Tu tem que voltar Senão o vaqueiro vai sofrer Eu não vejo outra que me faz feliz Eu só vejo você Tu tem que voltar Senão o vaqueiro vai sofrer Se tu não voltar Vou morrer de fumar Vou morrer de beber Alô, Jorge Cardoso Sucesso! Trocaria Minha vida de farra por você Te daria o mundo pra não te perder Meu coração é seletivo Só ama quem não me ama Mas no final de tudo Sem voltar pra minha cama E a gente faz aquele amor gostoso Seu corpo suado em cima do meu corpo Não vai ter beijo forçado aqui de novo Eu quero o seu amor como antes Não dá pra gente ser só amante Já mudei minha postura por você E não falta coragem pra dizer Que eu quero o seu amor como antes Eu quero o seu amor como antes Te daria o seu amor como antes Não dá pra gente ser só amante Te daria o seu amor como antes Não dá pra gente ser só amante Já mudei minha postura por você E não falta coragem pra dizer E não falta coragem pra dizer Que eu quero o seu amor como antes Alô, meu amigo Cleinão da TV AN Aquele forte abraço, meu irmão Ramon e Randinho Falando de amor e cantando vaquejada A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo tudo que eu vivo Mesmo sendo simples vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo é inexplicável Tô preparado pra vir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo tudo que eu vivo É que contigo tudo que eu vivo Mesmo sendo simples vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro Eu faço planos e já vejo no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo é inexplicável Tô preparado pra vir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Mais um sucesso dos vaqueiros Ramon e Randinho Tava correndo na disputa Quando você ligou pra mim Dizendo que quer terminar Na hora eu fiquei nervoso Pedi a Deus sabedoria Pra eu não me desconcentrar Mas infelizmente o coração É quem manda na gente Quando o assunto é amar Quando abriu a porteira Eu fiquei sem reação O zero foi tão grande Sem você não tem boi no chão Quando abriu a porteira Eu fiquei sem reação O zero foi tão grande Sem você não tem boi no chão Amor e Randinho Tava correndo na disputa Quando você ligou pra mim Dizendo que quer terminar Na hora eu fiquei sem reação Na hora eu fiquei nervoso Pedi a Deus sabedoria Pra eu não me desconcentrar Mas infelizmente o coração Mas infelizmente o coração É quem manda na gente Quando o assunto é amar Quando abriu a porteira Eu fiquei sem reação O zero foi tão grande Sem você não tem boi no chão Quando abriu a porteira Eu fiquei sem reação O zero foi tão grande Sem você não tem boi no chão Alô Sarinha Vaqueira Essa vai pra você Não existe vaqueiro bom Quando o relacionamento tá ruim Isso é Ramon e Randinho Falando de amor e cantando vaquejada E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não me superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver É que o meu coração É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Ficou lembranças boas na memória 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 Anjo H.M. na Lagoa do Catu, meu poeta Iago Nobre, joga! Simbora minha vaqueirão, me encerra a Moirandinho, falando de amor e cantando vaquejada! Eu vou pra vaquejada, liga meu paredão, dança forró com as gatas, fazer amor no meu caminhão Foi tu que quis assim, me mandou eu vazar, agora tô aqui tentando superar Eu vou derrubar a Moirandinho no chão, pra te tirar do coração Eu vou pra vaquejada, liga meu paredão, dança forró com as gatas, fazer amor no meu caminhão Foi tu que quis assim, me mandou eu vazar, agora tô aqui tentando superar Eu vou derrubar a Moirandinho no chão, pra te tirar do coração Bora minha galera do Minuto da Música, tamo junto! Alô Randinho, eu tô pronto, preparado e querendo Eu fiz os gostos e a vontade da minha mãe, que me mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha origem de matuto e o sonho de ser vaqueiro da minha vida escapar Eu fiz os gostos e a vontade da minha mãe, que me mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha origem de matuto e o sonho de ser vaqueiro da minha vida escapar Tem coisas que se aprende, tem coisas que se herda Mas tudo isso nós herdamos do papai Os meus estudos não me fez largar a cela É bom ser doutor, mas ser vaqueiro é bom demais Fim de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder de todo jeito tem gelada Tem uísque e carne assada E o bom da vaquejada é o vaqueiro disputar Fim de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder de todo jeito tem gelada Tem uísque e carne assada E o bom da vaquejada é o vaqueiro disputar Alô meu pai Carritinha Alô meu irmão Ronaldo Um forte abraço a todos os meus amigos de Porto da Folha Sergipe Sentado que amo de coração Tem coisas que se aprendem, tem coisas que se herdam Mas tudo isso nós herdamos de papai Os meus estudos não me fez largar a cela É bom ser doutor, mas ser vaqueiro é bom demais Fim de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder de todo jeito tem gelada Tem uísque e carne assada E o bom da vaquejada é o vaqueiro Fim de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder de todo jeito tem gelada Tem uísque e carne assada E o bom da vaquejada Amor e randinho disputa Agora meu vaqueiro Iago Nobre Vai vaqueiro SM Vamos arrochar a boiada Essa é mais uma de Ramon e randinho Falando de amor e cantando vaquejada Vou te dar um conselho Não maltrate essa mulher Ela já sofreu demais E merece ser feliz Quando eu tava com ela eu fiz tudo errado Se hoje estou sofrendo fui o maior culpado Queria estar no seu lugar Mulher igual a ela você não vai encontrar Então não cometa os erros que eu cometi Faz ela feliz Escuta esse vaqueiro Se você brincar com ela vai se arrepender Vai saber o que é sofrer Como eu estou sofrendo Provando do próprio veneno Cuida dela como eu nunca cuidei Valoriza a chance que eu desperdicei Larga o celular e dá atenção pra ela Vai jantar a luz de vela Cuida dela como eu nunca cuidei Valoriza a chance que eu desperdicei Cuida desse coração Que já sofreu demais e não aguenta mais Percepção Alô meu amigo Jali Shows E bora junto com os vaqueiros Então não cometa os erros que eu cometi Então não cometa os erros que eu cometi Vai saber o que é sofrer Vai saber o que é sofrer Vai saber o que é sofrer Como eu estou sofrendo Provando do próprio veneno Cuida dela como eu nunca cuidei Valoriza a chance que eu desperdicei Larga o celular e dá atenção pra ela Vai jantar a luz de vela Cuida dela como eu nunca cuidei Valoriza a chance que eu desperdicei Cuida desse coração Que já sofreu demais e não aguenta mais Decepção Ô 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 Alô, saiba, tamo junto, meu irmão E essa é mais uma de Ramon e Rodinho Olha o balanço Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexy Doze long neck pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Parece que sente Se ao menos tu fizesse a tua parte Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Isso é Ramon e Randinho Falando de amor e cantando vaquejada E essa é mais uma de Ramon e Randinho Escuta o sucesso Só sobrou dois dedos de uísque na garrafa Pra contar essa história E o pior é saber que ela saiu da minha vida Mas não sai da minha memória Tô precisando de uma boca pra substituir Pra amenizar o estrago que ela fez aqui Aí eu ligo pra alguém Só pra me iludir Alô, esquema Será que tu consegue fazer amor igual minha morena? Alô, esquema Alô, esquema Alô, esquema Alô, esquema Alô, esquema Alô, esquema Será que tu consegue fazer amor igual minha morena? Só sobrou dois dedos de uísque na garrafa Pra contar essa história E o pior é saber que ela saiu da minha vida Mas não sai da minha memória Tô precisando de uma boca pra substituir Pra amenizar o estrago que ela fez aqui Pra amenizar o estrago que ela fez aqui Aí eu ligo pra alguém Só pra me iludir Alô, esquema Alô, esquema Será que tu consegue fazer amor igual minha morena? Alô, esquema Alô, esquema Se tu não tiver as manhas que ela tem Pelo menos tenta Alô, esquema Será que tu consegue fazer amor igual minha morena? Forte abraço aí pro pessoal das páginas Viseiro Bom Central Musicais Alô, esquema Alô, esquema Alô, esquema Os caras vêm arrochar Não troque seu despertador Pelo teu car do galo Não troque seu carro bonito Pelo meu cavalo Não troque seu ar poluído Pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito Só tem boiada Nosso céu é limpo A noite em luarada Aqui o nosso alimento É a gente que faz Plantamos de tudo Pra o gasto E um pouco mais E se vier fazer visita E que a gente gosta Roda de viola Uma boa prosa Em volta da fogueira Então a gente mostra O meu amanhecer O meu amanhecer Tem o cantar do galo O cheiro do mato Com gota de orvalho E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo E saio pelo pasto Toco meu berrante Apartando o gado Sei que sou um adulto Mas vivo melhor Morando aqui no mato Alô meu pai Dilma Alô seu reserva Meu pai velho Essa vai pro senhor Viu? Aqui o nosso alimento É a gente que faz Plantamos de tudo Pro gasto E um pouco mais E se vier fazer visita E que a gente gosta Roda de viola Uma boa prosa Em volta da fogueira Então a gente mostra O meu amanhecer Tem o cantar do galo O cheiro do mato Com gota de orvalho E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo Saio pelo pasto Toco meu berrante Apartando o gado Sei que sou um adulto Mas vivo melhor Morando aqui no mato O meu amanhecer Tem o cantar do galo O cheiro do mato Com gota de orvalho E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo Saio pelo pasto Toco meu berrante Apartando o gado Sei que sou um adulto Mas vivo melhor Morando aqui no mato Um abraço aí a todos Meus amigos De Nossa Senhora da Glória Sergipe Essa cidade que eu amo De paixão Tá pensando que é assim Que se dá uma volta por cima Tu ainda me ama Mas diz que não ama Besta é quem acredita Ei, tá feio o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o litro E vai molhar o rosto Sofrendo um copo atrás do outro Me superar vai ser sufoco Me evita mais Se ilude mais Vai pensando que o meu amor Gostoso já ficou pra trás Me evita mais Se ilude mais Vai pensando que a saudade Vai te dar um minutinho de paz Não, 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 vai LS status de vaquejada Vaqueiro postou Tamo junto meus parceiros Ei, tá feio o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o litro E vai molhar o rosto Sofrendo um copo atrás do outro Me superar vai ser sufoco Me evita mais Se ilude mais Vai pensando que o meu amor Gostoso já ficou pra trás Me evita mais Se ilude mais Vai pensando que a saudade Vai te dar um minutinho de paz Não, 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 ai Isso é Ramon e Rambinho, aô vaqueirão E essa é uma toada que Ramon e Rambinho fez pra todos os vaqueiros do Brasil Agora pode beber cana, viu? Tchau, galera! Todo vaqueiro quando se apaixona Vira a cabeça por uma mulher bela Quando um vaqueiro fica apaixonado Faz versos de gado e dedica pra ela Estou vivendo em um aperreio Sem ter saída porque sou casado A mulher que casa já está sabendo E eu quase morrendo louco apaixonado Não sei o que faço mais da minha vida Se com as duas não posso morar Já estou com medo de ficar na rua De perder as duas sem nada ficar A de casa briga e a de fora ajeita Mas sei, meu Deus, que isso é um abuso A família diz a de fora esqueça Mas na minha cabeça está tudo confuso Eu não entendo o meu coração Pois ele está pulsando diferente Esse novo amor tá mexendo comigo E eu sei que não consigo sair de repente Sei que não posso viver desse jeito Tá tão difícil, é sem decisão Sei que no sentimento a gente não manda Deixo um em cada banda do meu coração Sei que no sentimento a gente não manda Deixo um em cada banda do meu coração nisci a gente não manda Deixo um em cada banda do meu coração